O blog do Mário Novo está recebendo hoje Carlos Alberto Almeida, defensor público, candidato a vice-governador na Chapa de Rio e São Lima, que tem liderado todas as pesquisas no cenário política amazonense. Aos 39 anos é a primeira experiência política do doutor Carlos Alberto. Ele ficou muito conhecido na cidade pela sua intensa atuação ali em meio às causas sociais, até mesmo por ser defensor. Seja bem-vindo aqui, Carlos Alberto. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Mário. Eu queria que você explicasse para a gente, doutor Carlos Alberto, por que você decidiu entrar no meio da política? Era um sonho antigo seu? Como é que você decidiu deixar um pouco a carreira de defensor de lado e vir para a política? Na verdade, buscar ser político neste momento é buscar também ser defensor. Sou defensor e sou defensor na essência. E na minha instituição, como eu já vim realizando há mais de nove anos, nós tentamos fazer a aplicação dos nossos conhecimentos para fazer modificação social. Existem inúmeras denóminas no estado da Amazônia que precisam de adequação e correção. E um dos maiores violadores de direitos fundamentais é o estado. Então, existem diversas denóminas onde o estado acabou abandonando seus principais interesses para atender os interesses de si mesmo. Por exemplo, nós temos as questões dos servidores públicos. Então, nós temos 100 mil servidores públicos que precisam de atenção. Carta-faz, a PCCM, historicamente, isso não vem sendo atendido. Na defensoria, nós temos trabalhado para resolver a consequência desses problemas. Dentro do executivo, junto com o insulinho, nós podemos resolver a causa. Então, cansando de enxugar ele ao longo desses anos, nós pretendemos conseguir, dentro do executivo, fazer a modificação adequada. Tinha algo que você vinha maturando na sua cabeça, dentro de algum marco de estrutura? Não. Como sou defensor já há bastante tempo, e na defensoria eu tenho todas as garantias para o exercício das minhas atividades, eu poderia trabalhar com toda liberdade possível. Uma coisa que muitas pessoas não conhecem é que a defensoria pública fornece para o defensor independência funcional e na movibilidade. Isso garante, então, que você pense livre respeitando a Constituição, e você não pode ser punido com remoção do seu local de trabalho. Então, eu já teria todas as condições de exercer esse trabalho. O grande problema nisso é que, na defensoria, o meu veículo para a condução de políticas é o judiciário. Só que o judiciário tem, historicamente e naturalmente, limitações para a judicialização de políticas públicas. A discussão disso se faz na sociedade política. No caso, existe uma busca, cansado de tantos sistemas de política, o leitor busca o novo. Mas, ao mesmo tempo, a própria sociedade cobra que o novo não tem experiência para demonstrar. Como é que o senhor avalia essa situação? Isso é um paradoxo, porque há uma reclamação muito comum das pessoas que buscam o mercado de trabalho, por exemplo, pela cobrança de experiência e a cobrança de jogabilidade. Então, no nosso próprio distrito industrial, há essa análise paradoxal. Eu quero ter alguém já experiente, mas que já seja jovem o suficiente para poder ser integrado no mercado de trabalho. A gente está falando de política, é uma coisa relativamente diferente. O fato de não ter experiência não quer dizer que você não tenha que ter experiência na política. Você pode ter todas as experiências possíveis que possam colaborar para a política. Até porque política não é profissão. Política é um meio para alcançar um fim. Então, se você tem experiência em qualquer outro setor dessa vida e aquilo pode se mostrar como útil para a política, isso deve ser aplicado. Não é um dos melhores exemplos, mas, por exemplo, lá em São Paulo, o João Dória não tinha experiência política nenhuma. E o que é que ele não fez lá suas condições políticas. No meu caso, o Wilson, isso é muito claro. O Wilson tem uma característica que é essencial para o governante. Ele conhece, compreende e tem sensibilidade para os problemas que nós temos na nossa sociedade. Sem ter essa sensibilidade, eu não tenho condição de guiar absolutamente nada. Até porque, comparando política com o veículo, vamos imaginar assim, se eu pegar o Estado da Amazons como uma máquina e no veículo como uma máquina, eu não preciso conhecer todas as peças do carro para você dirigi-lo. Eu preciso ter sensibilidade e saber o rumo adequado. O resto, que é a equipe que compõe o governo, tem que ser técnico o suficiente. E esse é o compromisso que nós temos com a rede de sustentabilidade. É o compromisso que tem com o Miriam, inclusive. Nós queremos que as peças que movam essa máquina sejam técnicas. Para isso, reforço em concurso público para pessoal permanente é importante, mas para cargos técnicos específicos também não é. Da mesma forma, só complementando, que os mais de 13 anos de atuação como defensor público, conhecendo o funcionamento da máquina administrativa, também fornecem essa necessária experiência externa ao cenário político. Como é que foi que aconteceu essa tua proximidade com o Wilson Lima? Você já conhecia ele da atuação dele no jornalismo? Como é que foi que aconteceu essa aproximação? Nós já nos conhecemos há alguns anos. Em alguns dos embates, inclusive, que eu tive na sociedade, tive a oportunidade de ir trocando ideia com ele. Um dos embates mais polêmicos que nós tratamos, e esse aí polêmico para toda a sociedade, foi o caso da cidade de Ancluz, onde havia uma polêmica a respeito do problema das famílias que lá existiam. Então, um caso como aquele, gerou opiniões para todos os lados. E foi muito interessante o convite lá no Wilson, quando estava na Lua, para poder esclarecer a situação. E isso permitiu fazer uma divisão a respeito dos problemas. Por quê? Falando desse problema, não há no estado da Amazônia políticas públicas de moradia. Até o presente momento, não há. E naquele momento, nós tivemos a oportunidade de trocar informações sobre aquela situação, e não sobre aquela, de várias outras. Ao longo dos anos que se seguirem, entre os meses que vieram em seguida, nós podemos, inclusive, trabalhar em parceria. Fizemos isso durante muitas vezes. O ponto mais poderoso da campanha do preso de Ancluz tem sido a indemnização de presos do Amazonino adversário, e mantendo muitas vezes. O senhor que chegou a pedir indemnização de Ancluz, isso não passa por uma política de capitalidade? A campanha do adversário tem sido pautada não só pela produção constante de pequenos, como pela alteração do contexto ou do conteúdo de diversas doações. Há uma confusão muito grande sobre isso, uma confusão proposital. Onde é que é a doa? Claro, claro que sim. Tem todo o interesse de explicar isso. O que houve é uma coisa muito clara. Em janeiro de 2017, houve, no estado da Amazônia, de Roraima e Rondônia, massacre de presos. E se exigiu do estado do Amazonas, de Roraima e de Maranhão, uma atuação do poder público. Para você ter uma ideia, o Ministério da Justiça veio aqui e colocou providências do Executivo, do Judiciário e da Defensoria Pública. Então, uma atuação institucional foi feita envolvendo todos os poderes na Defensoria Pública. O processo foi conduzido pelo Defensor-Geral, como diz o processo para tratamento disso, vários defensores foram envolvidos. E eu fui um deles que foi destacado para tratar do problema. Mas a indemnização partiu do próprio Executivo. O governador José Melo, logo no dia 2 de janeiro, já declarou que iria indemnizar. Foi feito parecer que, na própria PGE, a Defensoria Pública, por através do seu Defensor-Geral, foi apenas a condutora do procedimento. Não há processo judicial, como o governador está indicando. Há um processo administrativo que está dentro da PGE, do qual o governador Maranhão já tem ciência há mais de um ano. Ele já poderia ter tomado decisão sobre isso, negando, concedendo, ou fazendo o que quisesse. Mas, da mesma forma como fez o Fundeb, ou seja, empurrando aqui o processo eleitoral para fazer discussão política, ele empurrou essa decisão para discutir agora. Ele já poderia ter tomado as decisões que tomou. Afinal de contas, a decisão sobre reparação não veio do próprio governo do Estado Nacional. Vocês também estão coligados com a rede, que tem ali o seu grande representante, o Luiz Castro, que não conseguiu se eleger como senador. Como é que é a convivência dele com vocês? Ele é que é tão experiente, tem conversado com vocês. Como é que é que vocês lidam com o Luiz Castro? Olha, o que eu acho interessante, a respeito da nossa coligação, é que nós traduzimos, um ao outro, as nossas experiências e as nossas áreas. Eu tenho uma experiência jurídica no meu dia a dia. O Wilson tem a experiência que nós já conhecemos, essa sensibilidade, esse trabalho, essa conexão. Ele é um bom traduzido de problemas na sociedade. E o Luiz Castro é a nossa experiência política. O Luiz Castro possui cinco mandatos, sempre faltados pela coerência e defesa de direitos que estão previstos em nossa carta constitucional. E ele sempre fez isso com independência. Essa independência tem permitido, ele trilhar no caminho político com coerência e nisso ele foi reconhecido no processo eleitoral. Porque apesar de derrubar, 20 mil votos de diferença para o candidato que foi sagrado a vencedor, é um sucesso recumante. E o Luiz Castro colabora fortemente com as nossas políticas, colabora fortemente com o nosso plano de governo e nos orienta permanentemente com a ampla experiência que ele já teve para a condição de um possível montanha de guerra. Um possível governo de vocês, o Luiz Castro, é um nome projetado ali para os quadros de governo. Nós não estamos discutindo até o presente momento, não discutiríamos em qualquer processo eleitoral de governo, sobre qualquer quadro de governo. Nós não temos essa discussão. Mas o Luiz Castro faz parte do nosso grupo e da nossa discussão, da nossa discussão de provas políticas e provavelmente nós teremos a colaboração dele, se ele desejar, para que nós possamos fazer a condição no nosso estado. O adversário político da sua confissão realizou uma reunião com os professores que foi mais um compromisso atlético da DCI. Depois anunciou um abono de R$ 3.000. E, anteontem, fez uma reunião com todos os prefeitos mandando conversar com seus assessores e se tivessem resolvido com o governo e falando sobre o segredo de que a pandemia é revelada. Vocês têm procurado na justiça essas práticas que são claramente práticas de tomada. Bom, o nosso judiciário tem atuado permanentemente perante a justiça eleitoral. Diversas ações devem sendo tomadas, diversas ações de investigação eleitoral estão sendo tomadas. Com relação, por exemplo, a fake news, para poder tocar num ponto que tem sido a única dessa campanha, mais de 12 processos já foram documentos, quase todos com êxito. Os que não tiveram êxito ainda estão em apreciação. E, com as ações de investigação eleitoral, elas vão se prolongar além do processo eleitoral. Então, os abusos econômicos, os abusos políticos, os abusos de utilização de uma máquina que nós estamos denunciando vão ser apreciados e nós esperamos que a justiça faça a justiça por conta da utilização da máquina administrativa nesse processo eleitoral. O perfil de uma defenção de uma defenção de solidariedade humana, de compreensão, de organização da sociedade é respeito de uma defenção. A sua organização foi o candidato para o presidente que não tem esse tipo que está atrás de sair, que está dentro da sua história, no próprio dia-a-dia do caminho. Como é que fica no tempo? A sua cabeça não sempre conhece esse órgão internacional e a justiça. O que é o meu candidato? O processo eleitoral possui conexões tanto em nível nacional quanto em nível estadual e as coligações em nível nacional e em nível estadual não necessariamente são um espelho de uma da outra e isso se viu no Brasil inteiro. Amazonas não é diferente, tanto é que aqui nós estamos coligados com a rede de sustentabilidade. O que já indica qual é a linha de atuação dos nossos partidos que devem fidelidade às orientações nacionais, isso é claro, mas também temos uma linha de atuação estadual. Então, o processo eleitoral deve sim observar as questões de fidelidade e partidária e as orientações que são passadas nacionalmente, mas ele não altera as essências que são discutidas aqui em estado. No estado do Amazonas, a nossa conexão com a rede tem permitido pautar essas diferenças e a minha própria condição contra a defensor ao longo desses anos que você vê a defensor de acência também permite pautar essas discussões. O que é óbvio é que nem toda coligação existe com a identidade central e uniforme de raciocínio, mas essas diferenças são essenciais do processo democrático. Mas por que que é que é que é não? Mesmo no processo legislativo, dentro da escâmara legislativa, nós temos líderes de maioria e minoria. Então, essa diversidade de raciocínios é extremamente importante ao processo democrático e isso tem se observado aqui localmente. No começo da campanha, muita gente analisou e pensou que seria polarizado ali entre o governador e possivelmente o Omar, né? Mas não foi o que aconteceu. Vocês começaram a crescer durante a campanha. Esse crescimento surpreendeu a vocês mesmo? Bom, nós continuamos trabalhando esse processo eleitoral com humildade. Nós trabalhamos esse processo com humildade desde o momento. Eu acho que o que vem sendo recomendado desde o nosso trabalho, que é com paciência e humildade, a gente não consegue ir a longe. E a gente tem ido dessa forma desde o primeiro momento e até o presente momento. Trabalhando de forma sincera, trabalhando de forma clara e mostrando à população a nossa proposta efetivamente de mudança. Quando nós somos, quando nós dizemos permanentemente que o nosso mundo é novo, não tem que dizer um novo vazio, um novo pelo novo. Mas nova prática mesmo na política. E isso a população tem enxergado porque os atores que integram esse nosso processo, essa nossa trinca que tem se observado até o primeiro turno, e o que é que é que não? Porque você tem enxergado até o presente momento e demonstrando isso. Os valores que o Luiz Castro mostra, os valores que o Wilson mostra, os valores que eu mostro têm sido observados e é uma junção nesse processo, essa coerência que tem permitido a nossa guerra nesse processo pelo espelho e o trabalho. Como é que é fazer uma campanha sem recursos na mesma quantidade que o governador dispõe? É um desafio enorme. É um desafio de uma vez. Uma das ondas é um Estado de imensões continentais com acesso aos demais municípios de forma extremamente complicada. Quem está no interior bem sabe disso. Os desafios logísticos para acesso para o município são muito complicados. Por exemplo, o Wilson está viajando no interior do estado da Amazônia e está viajando por uma roda que possa cobrir o máximo de municípios com o mínimo de gastos. E seria muito importante ter o Estado a distribuir outros municípios inclusive com ele, mas os nossos gastos eleitorais que não estão dentro dos nossos municípios exigem inclusive que eu esteja na capital. O que parece muito positivo. O que faz com que a nossa campanha ande a todos os lados. Eu me lembro quando o início da campanha o Wilson foi questionado como é que nós iríamos fazer a campanha se nós tínhamos pouquíssimos recursos. E ele falou nós vamos gastar muita sola de sapato. E nós gastamos até muita sola de sapato mesmo. Daqui a pouco ele vai lá da campanha e a gente vai mostrar a nossa sapato e como é que eles ficaram. E nós estamos andando pé no chão com a nossa população. A diferença que nós temos de todas as demais campanhas e isso tem sido destacado pela população é que nós não estamos distantes fisicamente da população. Nós descemos nós falamos com o carnaval das pessoas as nossas caminhadas são pelos olhos no olho as pessoas falam para o rosto relatam seus problemas e isso tem sido feito dia após dia. Todo santo dia. Não interessa se é sábado, domingo ou feriado. E isso tem trazido uma atualidade muito importante. O que o senhor queria para o eleitor aquele eleitor que acredita que é mais seguro votar o político antigo e com as velhas práticas porque é ousar a questão do livro. Bom, a questão é muito simples. Se você já conhece a velha prática e você já sabe que você votando na velha prática você vai ter a velha prática entre a certeza do que é velho e da novo e a dúvida do que não será da novo ficou muito mais certo para postar na dúvida. Eu fiz em uma certa entrevista uma certa comparação na Europa do século da Europa medieval as condições de vidas eram horrorosas e se permaneciam vivendo naquelas condições de vida até que um dia se ele resolveu conquistar o novo mundo. Teve gente que apostou atravessar o oceano para poder encarar o novo e nós da América estamos aqui porque Cristóvão falou lá atrás e ele só quer apostar. O que nós temos agora? A população que está acompanhando. Nós temos alguém que já tem práticas antigas se conhecidas e tem a experiência que nos trouxe até aqui com os serviços públicos que nós já conhecemos todos eles em palha porque ainda que ele venha batendo e dizendo que o governo dele é pior de um ano nós temos aí sucessão de crises que vieram do seu grupo político e isso é inegável. Isso é inegável. A história as filmagens as entrevistas as declarações recíprocas de cada um dos integrantes mostram isso. E nós temos efetivamente que interromper com esse ciclo apresentando as práticas que já exercem. Minhas práticas são conhecidas as milhares delas são conhecidas as práticas de duas são conhecidas e as duas de cada são conhecidas. Nós queremos colocar essa nova prática se você está em dúvida entre o que já é velho e carro comido e aquilo que efetivamente pode fazer mudança na sua vida a resposta é muito simples. Doutor Carlos Alberto Almeida a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista a gente agradece a sua presença aqui e espero que o senhor venha aqui numa outra oportunidade e a gente queria ver esse espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado para meus amigos que estão aqui acompanhando agradeço aqui a oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês e gostaria de pedir com que nesse processo eleitoral um processo eleitoral tão difícil onde nós venhamos sendo atacados permanentemente por conta por conta da nossa ousadia em querer romper com esse ciclo de injustiça para que você analise as nossas propostas nós temos propostas claras propostas com o pé no chão que fazem nossa nossa convigação apresentar uma zona melhor nós não descemos no jogo baixo da acusação leviana e nós queremos fazer isso a tônica do nosso governo no dia 28 nós temos a oportunidade de virar e de mudar a nossa página no dia 28 você tem a oportunidade de se libertar dessa velha política que tem trazido o nosso Amazonas para o atraso no dia 28 forte 20 de Wilson Lima e defensor Carlos Almeida muito obrigado doutor muito obrigado muito obrigado